Luz de manhã e noite, faz o sol adorrecer Mostra o que eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é que sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos chorar A te dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o povo dizer não Luz de manhã e noite, faz o sol adorrecer Mostra o que eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é que sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos chorar O coração é que sabe Se a lua toca no mar O coração é que sabe Se a lua toca no mar Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é que sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos chorar Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar O coração é que sabe Se a lua toca no mar O coração é que sabe Se a lua toca no mar O coração é que sabe Se a lua toca no mar O coração é que sabe Se a lua toca no mar O coração é que sabe Se a lua toca no mar O coração é que sabe Se a lua toca no mar